A máfia dos jogos ilegais na mira da Polícia Federal. Uma nova operação, dessa vez em São Paulo, descobre que donos de casas de binco pagavam propina para continuar em operação. Quem recebia o dinheiro eram desembargadores, advogados e empresários. E nós vamos à sede da Polícia Federal, onde está a repórter Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Há presos nessa operação? Boa noite, Mera Lídia. Apesar de muitas evidências, ninguém foi preso ainda nesta operação. Até foram requeridos 43 pedidos de prisão temporária, mas todos foram negados pelo Supremo Tribunal de Justiça. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que donos de casa de binco pagavam até 30 mil reais de mensalidade para conseguir liminares, que garantiam aí a permanência do funcionamento das casas. Eu vou conversar com o delegado da Polícia Federal, que é um dos coordenadores deste caso, o Alessandro Moretti. Boa noite, doutor. Como funcionava esse esquema de pagamento? O que vocês descobriram durante essa investigação? Boa noite. O esquema se dividia em duas partes. Uma para a obtenção de liminares, que visava a manutenção do funcionamento das casas de bingo, e outra que também visava a obtenção de sentenças e liminares para que as empresas pudessem deixar de recolher tributos e depois deixarem de pagarem esses tributos com títulos podres, títulos da dívida pública. Durante quanto tempo essas empresas pagavam essas mensalidades e eram de 30 mil reais? As mensalidades do bingo, na verdade, com a obtenção da liminar, havia um pagamento inicial, nós detectamos algumas situações de 130, 150 mil reais, mas depois havia um pagamento, enquanto a liminar durava, de valores de 20, 30 mil reais por mês, isso o fato que a polícia detectou, poderia até ser demais. Outro ponto importante dessa investigação foi o vazamento de informações, não é, doutor? Como é que isso ocorreu? Como é que vocês descobriram? Na verdade, com a análise dos áudios, que foi autorizada a interceptação de telefones, nós detectamos que aproximadamente um mês, as empresas de telefonia, através de seus funcionários, e com contatos com alguns policiais civis, que mantinham contato com esses empresários que atuam, esses lobistas que atuam com essas sentenças, eles conseguiram informações de que esses telefones estavam interceptados e a partir dali houve um grande prejuízo para a nossa investigação, eles deixaram de conversar e também prepararam, tiveram tempo para assumir com documentos e algumas evidências e provas da prática do crime. Prejudicou muito ao ponto de ter que interromper ou de não conseguir chegar até o fim das investigações, doutor? Nós temos medidas para voltar, para conseguir suprimir esses casos em que tentam prejudicar o trabalho da polícia. E durante esse mês nós mudamos nossa tática de trabalho e conseguimos detectar para onde foram levadas essas provas e nas buscas de hoje nós obtivemos êxito em localizar, inclusive, material enterrado em jardim de casa, HDs, notebooks, dinheiro, e nós conseguimos recuperar alguma parte da prova que eles tentaram ocultar. Ok, muito obrigada, Maria Lídia. Muito obrigada a você, Fernanda, e também ao delegado Alessandro Moretti. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.